E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Braseiro. Depois de um longo, longo, longo tempo estamos voltando com o Kogra Battle of Lords of the Caliber do Nintendo 64. Vamos ver o que a gente consegue fazer, tá pessoal? Faz tempo que eu não jogo. Vamos para a cena 11, Warriors of the Fallen Kingdom. Os guerreiros, eu não sei o que é Fallen, Fallen, acho que é Caídos, do Reino Caído, alguma coisa assim. Quem souber a tradução mandei, sabe que meu inglês é muito velho e pobre. Estamos ali, o Retro falando com o Hugo The Tactical, recebendo informações de algum lugar, beleza, agora vamos ter que retribuir. Onde estamos? Nossa, tem bastante. Temos o castelo de Dunkwell, essa é a nossa fortaleza. Temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete fortalezinhas tomadas, além do prédio principal lá, do castelo principal, temos três tropas que vêm vindo rápido. Deve ser aqueles voadores, às vezes eles mandam tropas de voadores atrás, nessa frente, que é bem complicado. Vamos ajustar o nosso time e bora. And Briefing, não há necessidade de repetir Briefing, que é as orientações e tudo mais. Vamos andar nessa. Pessoal, não esqueça, quem puder daqueles likezinhos do vídeo, já agradeço, muito importante, quem puder daquela força. Quem puder se inscrever no canal Braseiro, youtube.com.br O aula de história na web, aula de história na web 3.0. Olha ali, tem uma tropinha de voadores já me esperando. Já deu os caras rapidinho. Nesse aqui, teremos muitos enfrentamentos. Então, quem curte o Ogro Battle, vocês estiverem vendo lá, de fundo é o ar condicionado. Espero que ele não atrapalhe nosso diólogo, aqui, nossa explicaçãozinha. O Retro vai ignorar. Peraí que eu tô, eu tô sem alguns botões, deixa eu só me ajeitar aqui. Como você é burro. Aí, consegui arrumar. Tá meio bugado aqui os controles, que eu tô com dois botões a menos. Vamos despachar uma unidade, que nós vamos mandar ali, vamos mandar a Ema. A Ema, vamos dizer, essa é uma unidade confiável, pra gente mandar pra essa tropinha que tá aqui na frente. Boa. Quem eu vou despachar agora, temos poucas unidades. A Jane, a Jane, ela vai junto com o Retro. aqui nessa fortaleza. Vamos despachar aqui. Temos a Leia, o Jill e o Mr. Bean. Cara, eu vou mandar o Mr. Bean, que é um time bem forte aqui pra baixo. Show de bola. Temos a Leia e o Jill. Cara, o time da Leia, eu vou mandar aqui junto. Cadê? Aqui. Junto com a Ema e o Jill. Opa, cadê o Jill? Vamos localizar o Jill. O Jill vai ficar aí por enquanto. Deixa ele sentado, cuidando da fortaleza. Temos mais praiada no time, agora vamos deixar ele trabalhar. A gente tá com poucos times, né? Se for olhar, tem dois, quatro, seis times. Então, tudo, todos são bem bonzinhos. Então, quando fechar uns dez times, a gente tá suave. Então, lá vamos achando monstros e tudo mais. Vamos montar times mais bacanas futuramente. Aí, fight is out. Beleza. Vamos atacar o líder. O líder é o cavaleirinho aí, tem esses caras de garrinho, são bem bonzinhos. A função não oferece muito perigo pra gente. Apesar que minha arqueirinha é fraca pra mim, eu vou te contar. Ainda bem que temos uma healer do time. Boa, Retro. Tinha indo bem até atacar, né? O certo era ter atacado mesmo. Então, vamos fazer aquele recuo estratégico, porque daí o time da Dina, que tá atrás do Retro, pode tomar conta do resto aqui, pelo menos dá um dano considerável, que tem um que já tá quase morrendo. A Dina, a Dina, a Dina já vai pra cima desse cara. Deixa eu só ver uma coisa. Olha nesse screen, eu tenho... Ah, eu tenho uma galera de monstros ali sobrando, né? Podia fazer um timezinho. Eu preciso de um líder, na verdade. Deixa eu fazer um negócio. Ok, agora você sai. Aí, sai. Deixa eu só dar um... Deixa eu chamar o Dill de volta. Como é que eu faço o Dill voltar mesmo? Aí, se retira, Dill. Agora eu vou organizar ali, o que eu posso fazer? O time do Dill, eu posso fragmentar ele em dois. Vamos remover a unidade. Vamos fazer um negócio bacana. Vamos botar... É sempre interessante botar uma maga. Deixa eu tirar aqui. Vou deixar o Dill... O Dill vai ficar na frente, tá? Esse aqui eu não sei se eu tenho algum que ataque de trás. Aí, deixa eu organizar. Agora eu vou mover o Dill pro cantinho, porque no meio ele é atrapalhante. Como é que a gente consegue adicionar? Essa unidade do Dill, que ela já voltou. Ó, tem um Hellhound, cara. Eu quero botar um Hellhound pra trabalhar. Boa. Agora não sobrou espaço pra botar nenhum monstre mais atrás, ó. Porque a gente já tem uma healer ali. Então eu vou botar... O que eu posso botar de gente? Você fechar quatro lá. Eu não vou fazer muitos times, não. Eu vou fazer aqui. Um zumbizinho aqui atrás, só pra tomar uns daninhos, já era. Agora eu vou formar uma unidade. Ó, a Bárbara será nossa chefinha. Um bad guy na frente, o Kafe na frente, temos aqui o Delphi nível 9, o Wyrm nível 9, e esse aqui o Heriot nível 8, então vai esse aqui nível 9. Aí, fechou, temos dois times novos. Vamos botar esse pra carregativo, carrega item. Não, vamos botar só esse aqui que não tem nenhum item. Agora temos dois times, o do Dil e o da Bárbara, pra dar uma variada ali e botar pra rodar. Vou botar primeiro a Bárbara, eu quero rodar o Dil, vou deixar sentar. Vai Bárbara, vamos paixar o Dil, tudo isso aí eu fiz e não aconteceu nada no que estava pausado, viu. Essa é uma das vantagens do Start, rapaz, eu não estou roubando, não é que nem sem mistake nos emuladores. Isso aqui está no jogo, está na regra do jogo, dar Start, mexer no mapa e depois vazar. Vamos atacar o Lidder, a gente está sendo atacado para Dedéu, né. Esse time dos voadores é bem ágil. Ah, Dedéuzinho, ah, vai te ter perdido, vai te tomar bastante pancada. Boa, a Eme é bem poderosa lá, aguenta o tranco. O time está apanhando para bastante também. Aí, boa! Aí sim, velho! Não deu pra usar pedra? Ah, não deu tempo, eu ia usar a pedrinha. Que pena, não deu pra usar pedra. As transições estão meio demoradinhas, né. Ah, a gente perdeu ainda, todo mundo está andando que perdemos. Essa aí foi complicada, ainda bem que a Lé está dando um corridão neles ali. Bora, só vai. Vamos lá, Dina, estão ruins, então mete Broca em direção ao Lidder que a gente consegue. Esse dragãozinho, queria que ele evoluísse de uma vez, virar um dragão de elemento. Enquanto ele for amarelinho, ele é meio que aleatório, né, não tem um elemento que defina ele. Agora a gente consegue pegar. Um a gente já eliminou. Um eliminado já é alguma coisa. Fazer uma experiênciazinha a gente pega. Mas ninguém vai atacar, acho que já era de ataque. Como é que ficou essa experiência? 35, level up. Olha ali, rapaz! Virei um dragãozinho, se não me engano é um dragão elétrico? Ah, perdemos também? Nossa, esse time voador está dando muito dano. Ele ganhou dano de geral. Ah, agora esse aí é outro time. Esse aí está lascado na mão da Léa. É de Broca. Nós também temos um voador. Ali, na verdade, esse time é todo ele voador. Ele foi contra o voador também. Tem asa, não levou. Então a galinha, se tivesse a galinha, que ela é catrificada, ela também ia contar com o voador. Quer dizer que ela não voa muito longe. Olha, um a gente deve levar. Precisa atacar direitinho. É, atacar erradinho. Agora não levemos. Cara, não vamos levar ninguém! Eu vou até fugir. Vamos ficar tomando dano de grato esses caras. Fizemos um estraguinho, fizemos um estraguinho bonito. O time da Léa representou. Lembrando, pessoal, esse aqui é o Ogro Battle Battle do Nintendo 64. Ah, usou item. Person of Lord and Caliber. Muito legal! Quem curte RPG de mapa, estratégia, tropa, cavaleiro, mago, valquírio, arqueiro, enfim, bruxos, magos, ogros, ninjas, marionetistas, domadores, bárbaros, machado. Então, assim, ó. É um prato cheio. O cardápio é grande. A jogabilidade é muito bacana. Como eu disse, ele é estratégico. Eu não estou pretendendo nada para ele fazer esses ataques. Eu defino a ordem do bagulho, monto os time e despacho. Aí, por cima, eu vou coordenando. Na hora da batalha é com eles. Então, assim, pessoal. É diferenciado. É muito legal. O desenho do jogo é bonito. Recomendo para quem tem o 64 ou para quem tem a possibilidade de jogar no emulador de 64. Enfim. Ogro Battle. Ogro Battle. Enfim. Eu não sei falar assim. Deixa eu ver aqui como é que está o time da Dina. Tem algum meio morto. Aqui, ó. Aí, dá um dragão elétrico, rapaz. Muito bem. Só vai, tio. O Mr. Bean está sozinho aqui embaixo. Deixa o Mr. Bean ocupar aqui. E vir para cá para a gente ver. Ó, para a gente ver que o time alado, o time voador, ele é muito mais rápido. Ele é muito mais rápido. Ele está disparando. Só que ele cansa muito mais rápido também. Então, isso aí é uma faca de dois legumes, como diriam os mais antigos. É uma faca de dois legumes. Ou, você é rápido para fugir, para solucionar o meu mapa. Mas, não precisa dormir muito mais rápido. Boa. Esses soldadinhos de feijões não são um adversário para a gente. Eles estão aí para fazer a gente gastar ataque. Na verdade, nenhum deles aí, eles oferecem nenhuma preocupação no nível de ataque. Eles não são chatos mesmo. Isso aí é um time chato. Aí, ó. Vamos, um soldadinho. Agora não importa o quanto ele recupera do time de feijão ali, soldadinho. Porque quando ele perder um, vai ser composto de três soldadinhos. Se perder um, a vida deles máximo não passa da vida dos dois. Então, só tem um. Não recupera quase nada. Aí, agora sim, ó. O time está andando. Tem um voador lá em cima, ó. Lá em cima. Ele vai querer dar toda a volta, malandro. Por isso que eu deixei o deal ali. Não dá para dar margem. O time do retrômetro roubado. Mas eu tenho, eu tenho muitas fortalezas para tomar. E se torna complexo com os voadores dando volta na gente. Por isso que eu quero fazer um time voador também. Na verdade, eu já poderia ter feito. Não, não poderia. Porque o meu voador, o meu alado, o meu homem, a pia. Ele não é apto para ser líder ainda. Só na segunda nível dele. Ele mudar de nível, mudar de classe, enfim. Aí eu consigo. Não. Mas do lado. Sobrou um sodardinho de feijão. Deve ter uma coisa aí. Ah, eu matei. Aí, agora sobrou um sodardinho de feijão. Ele foi para o saco. Mas é um pouco de experiência. Ó, o suficiente para todo mundo pegar de nível. Foram dois, né? Dois grupinhos. Agora vamos empurrar um pouquinho mais esse time. E o retorno vai para a fortaleza, né? O Mr. Bean capturou aqui. Aqui não é nada. Então, bora. Vamos para essa fortaleza aqui. Deixa que o Mr. Bean... Opa, opa. Olha ali, rapaz. Esse cara ia dar o golpe do... Golpe do alado para cima de mim. Fica aí, Retro. Recupera a tua vida. Olha. O pessoal querendo comprar coisa aqui. Já está mandando zap zap, rapaz. Quem é essa aí? A Bárbara? Bárbara, pega! Pega! Pega a Bárbara! Tem jeito de se recuperar. A Gina está vindo. Beleza. Lembrando, pessoal. Já vou dar o spoiler para vocês. Como é que vai funcionar? Essa gameplay eu vou começar a gravar agora. Vou ter que parar daqui a pouquinho. Faço um corte atemporal. Depois eu sigo. Eu quero fazer sempre de cenário a cenário. Não fazer fragmentado. Então, eu fragmento a gameplay. Mas vocês vão assistir tudo em uma coisa só. Então, eventualmente, demorar. Entre uma postagem e outra. É por causa disso. Porque a gente vai fazendo de pouquinho em pouquinho. O time da Bárbara, os monstros estão com pouca vida. Então, já eliminamos uma tropa. Vamos ver se a gente consegue já. Não, é a Gina. Vamos usar um itemzinho. Aquele que recupera geral. Esse item é muito bom. Ah, a Gina. A Gina. A Gina. A Gina. O Gil acerta não me dá. Eu vou mover ela aqui para trás. Para dar um suporte para o Gil. Porque, de repente, ele não seja suficiente. Aí, Mr. Bing. Conta para treta. Esse aqui é o time do Mr. Bing. Vamos ver como está configurado. Autônomo assim. Acho que é o time mexido. Vou botar para atacar o líder. Ele vai atacar um pouco de cada. Ele vai atacar um de um lado. Mas o problema é que dispersa muito o ataque. Esses Weir. Esses Weir. Esses Weir. Não sei como se chama. Eles também são considerados voadores. É. O time alado fica bem mais rápido. O Asbanel. Que esse Bárbaro. Loirinho aí. Tá tomando um ruim ali. Rapaz. Perdeu o resto da vida. Acho que ele só. Tem mais dois ataques. Acho que é o suficiente para ele aguentar. Não deve dar 467. Aí. Muito bem. Tomamos muito Danza. Que a gente ganhou ainda. Vencemos. Boa. Mas o Asbanel tá ruim no Paranauê. Vou chamar aqui. Vou chamar no itemzinho. Aí. Asbanel é duro na queda. Vai para cima. A Leia tá vindo aqui ajudar o Retro. O Retro enquanto estiver na Fortaleza. Ele não sai dali. O time dele é bem forte. É mal que esse timezinho foi errado. Ele vai tomar banho. O Retro errou o ataque. Se tivesse acertado. A vitória é certa agora. Só que daí agora. A Healer vai recuperar ela. Poxa. Retro. Não podia ter errado. Rapaz. Pera aí. 26 de vida. Vamos ver quanto é que tinha dado. Não. Teria ganho. Ah não cara. Vai tomar banho. O Rose derrou. Era para ter matado já essa bonequinha. voadora. Lembra que eu falei que não é um time para se preocupar. É um time chato. Esse é motivo desse é chato. Essa bonequinha voadora sem anjinho aí já era para ter ido para o saco há muito tempo. Eu vou mandar a Leia da fina assim. Essa bonequinha. Aí. A Ema. É a Ema que é o time mais forte. A Ema vai enfrentar esse voador aqui. A Bárbara. A Bárbara para descer. Aí. Bora. Vai dar uma treta ali. Tem que pegar alguém. Aí a Leia pegou. A Leia é bom. Ah. Pelo amor de glória. Acerta aí os ataques nesse boneco. Aí. Menos um. Aí o mundo do time da Alec todos ataca. Então não vamos dar muita margem. Por mais que um R tem mais que 4 para atacar. Não está cheia. Não tem 100 para atirar de mim. Ah. Espalha de errado né. Tinha que ser uma média de 25 para todo mundo acertar. Para matar ela em uma rodada só. 19. Se o Aladinha tivesse acertado. O Aladinha. Aquele Alado tivesse acertado. Talvez conseguimos ganhar. Mas agora na próxima. A gente vai dar um corridão nela. A menos que ela se repede. Ah. Time chato. Eu disse. O Alado passou reto ali. Eu manei a Ema por cima dele. E a Ema tomou um Alézinho neles. A senhora já eliminou. É não errando que a gente acerta. Ó. Ditado. Ditado. Atualizado. Pelo Retrogames aqui rapaz. É. Acertando que não se erra. É. Vamos meter Aléia para cima desses caras aqui também. Opa. Eles deram um Aléia em todo mundo aqui né. Estão dibrando. Acho que eu vou ter que. Vou ter que botar o meu pressão dele também. Senão. Ele vai escapar de todo mundo. E aí. Retro. Não é o Retro rapaz. Se o timezinho não representa. É. Mete Broca. O time não é muito bom. Ó. Aquele. Aquele Alado com armadura branca. Ele já é apto para ser líder. Então. Aquele da arena pode ser aí. Depois ele pode ser o líder de. Uma tropa voadora minha. Dois. Hipoglifos. Ele. Wyrr. Sei lá. Fazemos uma configuração bacana. Aí rapaz. Se acertar foi. Ah. Não. Lão de viva. Mas cara queria atacar nele. Ah. Meu deus. Tem os jogadores que são. Dois. Os bonecos que são muito de vida. Tá doido. Esse cara vai ficar com um de vida. E vencemos. Ah. Moleque doido. Vamos ver para onde é que nós vamos empurrar ele agora. Para que lado. Aí. Aí. Retro pode voltar para base. E guardando fortaleza. Aí. Bárbara e Motoda. Motoda. Ó o nomezinho do boneco. É. O time voador deles também. Se a gente já estava tentando. Já. Tampou no companheiro. Ah. Tampou um crítico. Sério. Tampou um crítico também. Só não foi para trás desse crítico. Que o Hipoglifo não deixa. O Hipoglifo segurou. E o tiro de Bento. Agora o time. Ah. Se eles combinassem. Ia fazer um ataquezinho bacana. Bento fogo. Ah. Defendeu uma né. Vai empanhar um pouco né. Será que? Se tivesse mais. Mais um pouquinho. Mais uns danos. Se eu tivesse conseguido fazer. Eu podia usar a pedra elemental. Quase. Ó. O dano ficou em vermelho. Porque ele defendeu. Deu só meia. Meia metade. Deu só meio dano. Meia metade. É uma expressão muito bacana. Vou anotar assim também. Só deu só meio dano. Aí. O retrô. O retrô cara. Ele é meio independente. Então. Vai vir para cá. Cara. Tinha um voador virado para cá. Vê que tá ele. Aí. Tá ali o voador. Agora. Tá só esperando. Ele tá só no bituca. Olha aí. Debrou. 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 Mardira. Esse time voador. É muito nojento. Rapaz. Olha aí. São muito rápidos. São muito lisos. E aí. 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 rapaz, não tem healer nesse time, só tem atacantes. Tá todo mundo ferrado mesmo, ae show de bola, olha vou até fazer o seguinte, vou até movimentar, quem é essa aqui mesmo? A Bárbara para lá, porque a Leia e a Ema estão vindo para cá, eita bom. Eu estou com meia bandeirinha, já vou usar um Powerpush para não gastar minha estamina, vou tentar tirar um daninho desse cara aqui. Esse aqui é tipo um ninja, aquele ali é tipo aqueles ninjas de garra nível 2, se eu quiser assim. Então ele é mais complicadinho. Bora! Tem 5 molequinhos que atacam. Sorte que só os da frente atacam duas vezes, não sei se o ultimo atacam duas vezes também. Bons danos. A gente quer arrumar umas defesinhas. Aí, boa defesa. Defesa? Não. Tá bom, tá bom. Ele atacando de magia, mas a magia dele não é tão forte não. Boa! O critico foi na coca. Agora ele não vai conseguir atacar com todos, acho que são os dois ou três que atacam. Aí, fechou. A gente ganha dele sim. Ah, ali a pedra elemental carregou, eu vi se tivesse mais um que atacasse viu? Às vezes não é bom ter só matado um pouco ataque. Agora eu conseguiria usar. Espantamos ele de uma maneira boa. O ruim tem outro vindo ali. Pegar uma experiência assim. A Leia vai usar o Power Fruit. Despacha aquele povo ali, por favor. Bárbara. Acho que a gente aguenta mais um pouquinho. Os dois ogros estão... Nossa, essa informação está totalmente ao contrário. Isso é muito bom para a gente. Porque o mago devia estar atrás e esses ogros na frente. Não sei quem foi projetor dessa obra de arte e nem se deu mal. Cada um só vai atacar uma vez. Cada um só vai atacar uma vez. Boa! Defesa! Boa! Ah, tirou só 11. Vixou! Tá muito dando esse timezinho. O problema é que quando ele começar a fugir esses dois ogros na frente. Daí vai ser incomodativo, mas tá bom. Enquanto tá bom. Enquanto isso é pegar nível. Pegar Experience. Aí ó. A Bárbara tá avançando. No ritmo longo. Agora é a Leia. A mulherada tá tomando conta, né? A gente tem muito mais time feminino do que masculino. Acho que tá 4 a 7, né? Para as mulheres. A Emma, a Bárbara, a Ding e a Leia. Entre o Jill, o Ging e o Retro. É, tem mais mulher mandando do que houve. Ou seja, tá... O mundo tá... 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 Tem dois samurais. Um alado. Uma bruxa. E uma guerreira. Forte pra dar dela. Ainda tá... Ainda a Leia tá tretando. Ela pode liberar agora uma... Uma das fortalezas. Esse aí tem muita gente, né? Então, com certeza a gente não vai matar agora, mas... A gente pode tentar ganhar e empurrar isso pra fora. Daí a Leia automaticamente recupera a estamina e vida. Ficando na fortaleza. Vamos tomar de cabeça boa. Se vocês estão fracos. Tem uma fortaleza vazia. Larga a equipe lá e deixe. Deixa um tempinho até se recuperar. É mais rápido que o acampamento normal. E não gasta item. Aí vai pegar geral. Boa! Foi a Leia. Parece que ele tá confusinho com ele. Olha, de repente eu consigo usar o poder da pedra. Não sei se essa cobre é rodada ainda. Boa! Aí! Tem poder? Tem um poder! Salamanda! 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 Tem um poder do nosso samuraizinho. Tá aqui. Pouca vida ali, rapaz. Ele ia dar um ruimzinho pra eles. Onde é que tá o resto do time. Ele vai parar na fortaleza. Não, minto. Eu botei a Leia pra atacar o boneco. Então eles vão ficar caminhando pro infinito e além. Então já vou dar um start aqui. Eu tenho que lembrar. Eu tenho que arrumar o tipo da Leia. Ah, não! Aquele ninjinha no meio ali. Que divida! Ele poderia ter morrido agora. Tomou o ataque dele de graça. Perdi 10 pontos de vida à toa. Aquela hora eu uso o poder de gelo. Agora eu uso o poder de terra. Esse aqui é... Um monte elemental. Finaliza, finaliza. Boa! Matamos dois. Uma pernada só. Eita. Esse aqui é um... Não é interessante ali. O Grifo pegando o nível. Ele também muda de nível, tá? Ele agora é um Grifo. Que chama o Grifin. Ele vira um maiorzão. Que faz um ataque mais poderoso. Que ataca em Ares. Que tá atrás. Vamos ver quem precisa mais. 41, 128. 53. Não. Primeiro vou... Que é os que tomam um dano mais seguido, né? Porque aqui o time só rasteiro mesmo. Se o Jill perder... Ferrou! 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 Eu acho que tinha dado uma bugadinha na minha câmera, tá? Espero que não tenha dado nada de errado. O Hellhound ele é poderoso. Acho que ele deu um suporte bacana. Não tem opção de perder, Jill. Ah! Boa demais! Esse Hellhound foi uma jogada boa. Vamos espantar aqui a situação. Vamos dar um Start. Espera aí. Vamos dar um Pause. E fazer um corte temporal. Em breve eu volto com essa situação. E agora? O que acontecerá? Não sei. Duas horas depois... Pessoal, só pra abraçar a parte 2. Ficou bugado. Minha câmera não ganhou. Mas confiram aí a gigatina. A parte 3. Com o áudio estourado. Logo sai. Sounds like. Aqui nós faço três aspectos. O que acontece? Temパão. Esse daqui tá realmente compensando um tempo para tomar sua 이걸 anteSH-A? É isso aí. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 E aí, tchau. 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 de danos, vamos pegando aquela experiência básica, fomos tão comprometidos, vou tirar uma vidinha boa, vamos facilitar a vida do nosso time que vai chegando, devagarinho devagarinho a gente vai fazendo, agora vamos só tomar um dano a mais que é desnecessário pra gente tomar, então pausei o campo, pausei o mapa, dei uma retraída no meu time, agora vou recupera-los, aqui o time da Bárbara, na verdade a Bárbara não tem nem mais, então vamos dar cuidado, a Emma eu vou deixar ela aqui um minutinho, e a Bárbara também, Bárbara vai preparar aqui, show, olha, essa equipe é a única que me preocupa, Doma, porque ela tá aleatória, ela tá no mapa, eu não tenho voador pra correr atrás, vou deixar minhas bruxonildas aqui, apostas, como é que tá ali, meu time, time da Jaime, time monstruoso, a vida tá quase cheia de dragãozinho, espero mais umas horinhas, que eu mando minha tropa toda, a Bárbara é a mais prejudicada, vamos dizer assim, o problema, ó, aqui o Chapão, ele vai recuperando os bonequinhos dele ao longo do tempo, que ele vai ficar parado na Fortaleza, então, vamos mandar, ele ali, forte pra cima, já tô sem item, praticamente todos, a Bárbara é a mais prejudicada, mas vamos tentar, se a gente consegue tirar mais o Dami, Wild Black Dragon, dragão negro, rapaz, ele é dragão já maturado, vamos dar umas pancadas mesmo, umas banguornada, vamos convidar ele pro timeio, aí, demos umas cacetadas nele, pra ver se a gente consegue capturar igual no Pokémon, aí, rapaz, você juntou o batalhão, muito bem, já temos um dragão elementar, dragão negro, de olhos brancos, esse não tem olhos vermelhos, que nem o do Yu-Gi-Oh, mas é o mais monstruoso, estou obrigado a usar todos, mas é, eu acho interessante ir pegando eles, a gente pode ir liberando, não tem problema também, porque a gente já é muito monstro arquivado, muito monstro separado ali, a gente manda passear, aí são quatro que dão aí, eles atacam duas vezes, o dano deles não é tão forte, mas a gente consegue fazer um estraguinho, principalmente com o Troy ali e o Cavaleirinho, vamos evitar tomar danos desnecessários, o problema é que eles atacam mais rápido, né, eita, tô meio crítico, né cara, eita, tô meio crítico, agora não vou escapar do dano desnecessário, mas o poder da pedra ainda não tá, né, é, quase, 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 quase que eu tomei dano suficiente na verdade, faltou uma pedra carregar, beleza, conseguiu dar um bom estrago, se ele não usar item, você deve levar o do cantinho agora, vamos tentar não morrer com a Bárbara, vamos ver né, vamos fazer aquele esforço bacana para não morrer, a gente tá meio que contra o tempo, porque eu quero eliminar pelo menos aquele de 23 de vida, sorte que eles estão dando pouco dano, quando dano crítico, aí lasca com a vida do vivente, boa, nosso atacante pela lateral aqui tá, tá defendendo bem, vamos ver se a gente, um já vai, boa, um já foi, tem um dano a menos, ai ai ai, vou, vou aguentar, ai, um já foi, boa, boa defesa, consegui dar um daninho interessante, levamos mais, ah, não acredita, ele falou que levamos mais um, só pra onde lida, tá bom, fez a, fez a Jayme gastar a vida, o ataquezinho dela, pegamos mais experiência boa, tá caindo, aqui, ai, agora esse time da Bárbara, ele tá fora de cogitação, ele tá muito fraco, não quero ter que reviver gente, então, vai caminhando no mato, vai, o Mr. Bean cara, eu vou agar ele aqui, só pra dizer que é autoconsciência, esse, esse, esse voador aqui, vai saber se não vai dar uma volta pra gente, então, se ela era perseguindo, o time Jill, o time, acho que é o da Dina, da Ema, e a Bárbara, deixa eu só fixar ele aqui na, na minha festa, na fortaleza aí, boa, agora é o time da Ema, bom que é o time da Ema mesmo, beleza, é o que já tentou anteriormente, agora vai, o ataque vai ser meio mesclado, não vai, não vamos escapar, de dar um bom dano no, no Rage, acho que agora a gente consegue levar o, o último ninjinho ali ó, beleza, a gente não, acho que a gente não leva o Rage nessa, a gente consegue dar um bom dano, um dano interessante, falando zero, não seremos mais atacados, agora é só, só, dar dano no Rage, dá uma defesa bem boa né, vamos combinar, de repente a Ema com o poderzinho mágico dela aí, boa, 29, aí mais gente, chegando nível, muito, é isso que a gente tem que conseguir, pegar nível com os nossos personagens, por isso que eu enfrento todo, todo, todo mundo, podia fazer um caminho mais linear, fazer um speedrun, mas cara, speedrun não dá certo, a gente desperdiça muitas oportunidades de crescimento, olha aí rapaz, parece um coach falando né, vai lá Dil, cachorral, nossa, os ataques físicos estão bem fracos né, vai lá zumbizinho, nossa 36, acho que o time Dil tá cansado cara, entendeu, praticamente não tem nada de dano, nossa, ainda bem que o nosso cachorral, não é que ataque mais uma vez, mas o cachorral são dois dos três ataques, daí me complica, mas agora tá só o chefe, agora é só questão de tempo, todos meus, meus times estão no campo, os mais próximos já estão partindo para cima, vai sobrar para quem, a Dini, não, ah o Dil chegou primeiro de novo, o Dil é rápido hein, acho que é por causa do Hellhound, cachorral infernal, ah mas vocês estão de sacanagem, tá defendendo demais, a sorte temos a Healer, porque o cara tá dando muito dor na gente, olha aí, defendeu todos os ataques, ah não cara, isso é de sacanagem, ah vai tomar banho, defendeu todos os ataques do meu time, todos, isso, não é, não vai vai sair, vai sair, é mais ele tem canonheiro, preciso que uma das baixinhas chegue lá primeiro, ataque mágico suga muito mais que ataque físico, aí agora vai, aí é Dil, é você é o dragãozinho né, dragão, um worm, e magia, mano com eles, não tenho nenhum Himmer aqui, conseguiu dar até um daninho considerável, Eita, um crítico no lobo agora, boa, uma mordida aí vai, boa, time Jane eliminou, aí a dragãozinho ganhou mais um nível rapaz, senta que ele é um dragãozinho bebê que a gente tinha no início da game play, ele era um dragãozinho bebê amarelo, sem elemento, agora virou um dragão elétrico, na frente ele morde, atrás ele dá aquele rugido elétrico, e quando ele virar adulto, o mature dragon, ele vai usar o ataque elétrico na frente e quando tiver na retaguarda faz um mega ataque que é o ataque em área, se não me falha a memória, por exemplo, esse dragão elétrico causa até paralisia, mas eu não tenho certeza, shield of inferno, escudo infernal, escudo do inferno. Beleza, antes de nos direcionarmos ao próximo mapa, vamos dar uma olhada na nossa tropinha. Aqui ó, temos muita gente na verdade, muita gente não né, muitos monstros sobrando, temos três monstros sobrando, o que a gente poderia fazer, poderia fazer mais uma unidade ao estilo dessa, o time, vamos ver o time que é mais roubadinho, vamos tirar aqui ó, o time do Mr. Bean, eu vou remover caracteres, vou remover o Asbanel, vou remover o Cavaleiro, e a, como é que é, a Constance. Agora lá eu já consigo fazer um time, vamos ver, tá, de repente, ah, eu tive uma ideia, vamos tentar formar duas unidades ali, primeiro vai ser a Constance, a Constance, como é que ela vai trabalhar? Dragonete na frente, o Eu, como é que é, o Porupo, na frente, e, quem mais temos? Vamos botar o Wyrm, aí, teremos dois times de Wyrm, só que um vai ter uma Healer, talvez eu consigo trocar ela de classe, aqui vai ser o Asbanel, vai ser o Cavaleirinho, o Slash, ou o nome de Cavaleiro, Soldadinho de Feijão, como é que vai ficar aqui? E vai ficar atrás do Asbanel, vai ser o Herriot, Herriot, beleza. Vamos lá fazer o, carregar os itens, né, vamos deixar essa parte pronta, meus times estão ficando fracos, aqui eu não tenho Power Fridge, aí, Power Fridge, Power Fridge, porque não lembra, aumenta a estamina, por exemplo, só tem Power Fridge, vamos dar mais uma, vamos dar o Hellpack, cadê o Hellpack? Temos bastante Hellpack, isso aqui ajuda muito. Nossa, esse time, ah, esse time aqui ficou sem gente, então, eu vou, eu vou desmanchar, não, eu vou, eu vou acabar, deixa eu ver, eu tô com dois Cavaleiros, ah, que vai sobrar gente, eu não queria desperdiçar, não, esse time aqui eu vou, eu vou ter que repensar, vamos dar, vamos dar uns Hellpack aqui, vamos desmanchar uma unidade de novo, vamos desmanchar isso aqui, e, deixa eu ver, aqui tá sobrando gente, então vamos fazer aqui, vamos desmanchar isso aqui, e, agora vamos adicionar, o que nós temos pra adicionar, essa aqui, vai ser a Healer, nessa aqui, só vai um dos monstros, então eu vou botar, deixa eu ver, aqui atrás ele faz um ataque, meu, Rottenbraith, e aqui faz duas mordidas, o soldadinho, não importa onde ele tá, ele ataca só uma vez, ela vai ficar por aqui, e aí, fechou, esse time aqui não tem nada, né, vamos dar uns itenzinhos aqui, Carry Itens, Carry All Wimits, aí, vamos, fazer um packzinho bacana, esse time não passar muito trabalho, opa, aqui o time do Retor, também dá pra dar uma garibada nele, e aí, ah, boa, tal, 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 o pack aqui, os in-sher, os slots, de itens, porque depois a gente vai ficar apaiando tanto, Tem mais power fruit do que mais, do ladinho, esse aqui não tem mais, é o 5, vamos dar um aqui, é que tem um fortão ali, e aqui está zerado, aí, fechou, vamos ver o aqui, vamos ver agora a questão da class, não, é, unidades aqui, change class, vamos ver se alguém te consegue fazer alguma coisa, tem uma arqueirinha aqui, que ela não virava nada, se ela vira alguma bruxa, alguma coisa, ela vira uma bruxinha, ela não vira sacerdotisa, mas ela vira uma healer, não me adianta, sabendo se essa healer virar alguma bruxa, piorou, vamos lá, os cavaleirinhos, acho que é cedo ainda para eles virarem alguma coisa, né, tomador, samurai, não, ainda é cedo para eles se tornarem algo, o meu voador, também é muito cedo, nível muito baixo, acho que não teremos alterações de classe dessa vez, beleza, vamos dar um, opa, vamos sair aqui, sair, eu estou dizendo, aí, e voltamos para lá, certo, espero que você tenha curtido a jogatina até aqui, aos trancos e barrancos a gente vai conseguindo fazer, se inscreva no canal Retro Games, se inscreva no Brasileiro no canal Retro Games, até a próxima. Tchau, tchau.